Salve o Diabo, Motumbá! Bom, quero falar aqui sobre a minha parte de... a respeito do grande sacerdote Marcius Malik, da atenção que ele me deu, do acolhimento que ele fez para mim, eu cheguei ao templo totalmente destruído, vida material, espiritual, praticamente todas as áreas, principalmente a material, na qual eu estava passando por muitas dificuldades, e o procurei, depois vi o vídeo no YouTube, consegui o contato, fui atrás, pedi ajuda a esse grande homem, esse grande ser humano que me acolhiu, independente da condição financeira. Eu já estive em outros templos de Quimbanda, onde você chega assim, mensalidade cara, ainda não pagou mensalidade, tchau, não te dão uma atenção. Eu sei que a Quimbanda não tem essa parte de caridade, mas muitas vezes vai da pessoa também, e ele como é um cara assim muito humano, entendeu? Porque não adianta só porque é Quimbandeira que tem que ser do mal e é frio, não, o cara ele é um cara assim que, ele fez coisas para mim sem cobrar nada, eu só fiz um esforço para levar alguns materiais no começo, e as coisas foram andando. hoje em dia eu estou trabalhando, estou morando num lugar melhor, eu morava num lugar onde a água entrava no meu quarto, com criança pequena, situação deplorável. E ele me ensinou algumas coisas, alguns rituais, eu vi que é um cara que tem conhecimento, onde eu fui praticando, e ele fazendo alguns trabalhos na casa dele, tanto ele como a esposa dele, a feiticeira Kelsey também, todos da casa me acolheram muito bem, e hoje em dia as coisas estão andando, claro que nada é fácil de uma hora para outra, mas sem a ajuda dele, sem a ajuda da parte espiritual, nesse grande templo de Quimbanda do Marços Malik, eu estaria do mesmo jeito, ou talvez até pior. E estou aí encontrando aí meu caminho, me encontrando aí, e é isso que eu tenho para dizer, só tenho a agradecer um cara sério, um homem sério, que trabalha, que tem conhecimento, que nessa casa tenha cheque em força, salve o diabo, motumbá, salve os ancestrais, salve Exu, laroe Exu, laroe Pombogia, até mais.